As imagens gravadas por um celular mostram a ação dos bandidos em plena luz do dia. Com reféns na caçamba de uma caminhonete, os ladrões dispararam tiros de fuzil para provocar pânico e evitar a aproximação da polícia. Do alto dá pra ver toda a ação da quadrilha que age na modalidade novo cangaço. Após roubar o dinheiro de duas cooperativas de crédito, os assaltantes fizeram reféns na hora da fuga. Armados com fuzis, pistolas semiautomáticas, eles estão encapuzados e usando roupas camufladas. Moradores e um vigilante tiram suas camisas e são colocados na caçamba de uma picape. Uma das vítimas é obrigada a ficar no capô do veículo. Um escudo humano é formado em frente às agências. O assalto aconteceu nesta manhã em Nova Bandeirantes, no extremo norte do Mato Grosso, cidade de 15 mil habitantes, que está entre os maiores produtores de café do estado. Um lugar com pequeno efetivo policial, já que os índices criminais são baixos. A picape passou para cá? Uhum. Mas eu sou para cá. Eles procuram cidades assim, que o policiamento é pequeno e conseguem efetivar a ação criminosa. Até na segunda polícia, há 30 pessoas chegaram a ser mantidas reféns. Elas foram libertadas na saída do município. Ninguém ficou ferido. Os bandidos ainda atearam fogo em uma caminhonete, em uma ponte de madeira. Flávio Stringheta, um dos delegados mais experientes do Mato Grosso, acredita que a quadrilha seja do Pará e teria fugido de uma forma inusitada. Eles queimaram pontes. Há a possibilidade deles terem fugido até por avião, o que demonstra que é uma quadrilha, ou uma associação criminosa, ou até mesmo uma organização criminosa, muito bem organizada. O novo cangaço não acontecia aqui no estado desde 2013 e espero que não seja um retorno. Olha, o mais importante de tudo é que os caras fugiram de avião, cara. Até de avião os caras estão fugindo. Novo cangaço. Só se foi porque o Lampião fugia a cavalo. Os caras fogem de avião. Que absurdo, hein? Não tem cabimento.